Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo em nosso canal para mais um passo a passo. E no vídeo de hoje eu vou fazer esse lacinho escolar super fofo, muito econômico. Eu procurei trazer, assim, um modelinho que gasta pouca fita, né? Um modelinho bem rentável aí pra você. Então, esse aqui é o laço catavento duplo bicolor, ó, com duas cores. A gente vai fazer essa montagem para que ele fique assim, ó, dessa forma. Finalizado, ele mede oito centímetros e meio. E você pode fazer a aplicação desse laço tanto na xuxinha, tá? De quatro centímetros e meio, quanto no biquinho de pato, ó, de cinco centímetros e meio, tá? Então, tem essas duas opções de aplicação. Aqui, decorei o laço, ó, com essas letrinhas aqui de fimo, tá? É bem delicadinho esse aqui, você compra o pacotinho, se eu não me engano, acho que vem quinze gramas dentro desse pacotinho. Ele tem, assim, em vários sites essas letrinhas. E a colagem dele é bem simples, você pode fazer a colagem com a cola Tec Bond, tá? T6000. Aqui no acabamento central, eu escolhi colocar esse aplique emborrachado, ó, com esses três lápis. Esse aplique aqui é opcional, tá? Mas eu achei que deu um charme, assim, achei que ficou bem bacana aqui no laço, né? Esse aplique, ó. Então, antes de fazer, né, o passo a passo desse lacinho, eu quero convidar você que não é inscrito em nosso canal... A se inscrever, ativar o sininho das notificações. Também te convido a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E se você já gostou dessa fofura de laço aqui com duas cores, né, um lacinho bem econômico... Um lacinho que você vai gastar aqui cinquenta centímetros de fita número cinco, de vinte e dois milímetros. Então, um laço aqui bastante lucrativo. Deixe o seu like para nós, está bem? Então, eu já vou passar pra vocês aqui as medidas, tá? Das fitas que a gente vai precisar. Então, para fazer esse laço, ó, eu vou utilizar a fita número cinco, de vinte e dois milímetros. Eu escolhi utilizar, ó, essa fita pespontada, mas pode utilizar a fita de gorgurão lisa, tá? Fita estampada, escolar, a fita que você tiver, está bem? Então, são dois pedaços, medindo aqui, ó, vinte e cinco centímetros, tá bom? Então, escolhi essas duas cores, o azul marinho e o vermelho, né, que são as cores aqui mais utilizadas para lacinhos escolares. Vou utilizar a fita número dois, de dez milímetros, ó, para fazer aqui o acabamento do lacinho. Vou colocar nele, ó, a presilha de cinco centímetros e meio. Se você quiser colocar a xuxinha, ó, eu aconselho aqui a xuxinha na medida de quatro centímetros e meio, vai ficar bom nesse lacinho. Vou utilizar um aplique emborrachado. Essas letrinhas aqui, ó, de fimo, super fofinha, tá? Eu vou precisar utilizar, vou usar também aqui, ó, o gabarito de oito centímetros e meio. Se você não tiver esse gabarito de MDF no nosso canal, nós temos o vídeo de como fazer o seu gabarito utilizando o papelão. Ou se você quiser comprar o seu gabarito de MDF, você pode deixar a sua perguntinha aí nos comentários que eu indico um site aí pra você comprar, tá? O seu gabarito, está bem? Então, são esses os materiais que a gente vai utilizar é pra fazer esse laço, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser selar as pontinhas, ó, dessa fita. Então, você selar as duas fitinhas de vinte e cinco centímetros, e agora eu vou fazer uma colagem aqui, ó. Então, para fazer essa colagem, eu vou utilizar aqui, pessoal, a cola de silicone fria. Pode utilizar a cola pega mil também, tá? Se você preferir, ó. Então, eu vou colar, ó, uma sobre a outra, ó, vou posicionar aqui, ó, meio centímetro. Assim. E vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui. Ó, pra ele secar. Porque essa fita aqui é aquela fitinha jeans da Sinimbu, tá? Então, ela demora um pouquinho aqui pra colar com a cola de silicone fria. Então, eu vou deixar aqui uns cinco minutinhos, tá? Secando essa cola, e já retorno com vocês aqui pra gente continuar a montagem desse laço. Então, aqui, pessoal, ó, já deixei aqui, aguardei um pouquinho, tá? Secar essa fita em torno de uns cinco minutos, pra ficar bem firme aqui, eu poder colocar no gabarito e trabalhar, tá? Com tranquilidade. Se eu não aguardar esse tempinho, essa partezinha aqui, por essa fita ser um pouquinho mais grossinha, ela vai descolar quando eu começar a fazer, a passar a fita aqui, né, pelo gabarito. Então, aqui, pessoal, eu vou deixar mais ou menos aqui entre dois centímetros e meio e três, tá? Essa pontinha. Vou precisar, ó, de biquinhos de pato aqui pra auxiliar na montagem. Então, eu vou posicionar a fita, ó, dessa forma. Eu escolhi começar, ó, pela fita vermelha. Aqui atrás, ó, eu vou trazer inclinadinho para baixo, assim. Aqui, ó, eu vou trazer reto, ó, você observa aqui, ó, que a colagem, ela vai ficar bem onde eu vou fazer o meu alinhavo, tá? Agora, vou descer aqui, ó, inclinadinho novamente, e vou trazer, ó, reto aqui na parte da frente, ó. Vou colocar mais biquinhos de pato aqui. Deixa eu pegar mais um biquinho de pato aqui, ó, tá bem firme. Agora, eu vou fazer o meu alinhavo com oito pontinhos. Então, aqui, ó, primeiro ponto. Segundo pontinho. O terceiro. Agora, o quarto. Aqui, ó, fica um pouquinho durinho, tá? Por conta da cola. O quinto aqui. O sexto, ó. O sétimo. E o oitavo pontinho aqui na ponta, ó. Retiro os biquinhos de pato. Retiro o laço do gabarito. E agora, ó, pessoal, eu vou franzir esta montagem, ó. Ele vai ficar assim. Eu vou dar duas voltas aqui no meu lacinho. E finalizar, ó, aqui na parte de trás. Ó, aqui fica bem durinho. Pera aí, deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Ó, assim, já vou finalizar aqui, ó. Está prontinho aqui. Arruma aqui já as partezinhas dele, ó. Eu gosto muito de trabalhar esse modelo de laço com essa textura aqui de fita. Ele fica bem fofinho, essas partes. Fica bem arredondado, bem delicadinho, ó. Agora, pessoal, eu vou fazer a colagem, ó, do biquinho de pato. Ó, passo a cola aqui. E vou fazer a colagem, ó, do biquinho de pato. Dessa forma. Pressiona aqui bem para colar. Eu vou deixar pra colar as pontinhas depois, tá? No final. Vou fazer o acabamento, ó, com a fitinha número dois de dez milímetros. Sela a fitinha. Passo a cola. E vou dar duas voltas aqui para o lacinho ficar bem firme. No biquinho de pato, ó. Então, você viu aqui, é um modelinho super fácil de fazer, né? Que você pode fazer combinações bem bacanas aí, de acordo com os uniformes escolares. Vou selar aqui. Passar a cola. E finalizar, ó. Aqui também já vou fazer o acabamento, ó. No biquinho de pato. Ó, espalho a cola aqui. Ó. Ó, fica bem direitinho esse acabamento. Vou aproveitar já e aplicar, ó, a etiqueta aqui no biquinho de pato. Ó. Já vou fazer a colagem aqui. Ó. Fica um acabamento bem bacana aqui no lacinho. Ó, bem lindinho aqui. Agora, eu já vou cortar as pontinhas. Então, eu escolhi, ó, cortar retinho assim. Vou selar aqui. Bem fofinho. Então, sem nenhum aplique, né? Nem letrinhas, ó. Ele vai ficar dessa forma. Agora, eu vou fazer a colagem aqui, ó, das letrinhas, tá? Com vocês. Então, para fazer a colagem é dessas letrinhas. Ó, vou espalhar elas aqui. Eu vou utilizar a cola Tecbond T6000. E vou utilizar, ó, o pega-pérola, que fica mais fácil, ó. Então, eu gosto de utilizar essa cola, ó, porque ela tem um biquinho bem fininho aqui, ó. Então, sai pouquinha cola, tá? Não sai muita cola aqui, ó. Então, eu vou colocar um... Vou colocando uns pinguinhos, ó. Onde eu quero aplicar as letrinhas. Ó, eu vou colar três letrinhas em cada parte dessa aqui, ó. Então, eu vou começar por aqui, ó. Pega-pérola, me auxilia bastante aqui. Ó, pressiona aqui pra colar. Vou colocar a letrinha aqui. Deixa eu ver aqui, esse L. Ó. Assim. Deixa eu ver bem coloridinho aqui, essa. Pra parecer bem, ó. O A. Fica bem fofinho. Ó, vai ficando bem delicadinho essas letras. Agora, aqui, ó. Vou colocar um outro vermelhinho aqui também. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Ó, pra destacar bastante, ó. E vai ficar assim, tá? Agora, eu vou fazer a colagem das letrinhas desse ladinho aqui, em off. E já volto com vocês com ele coladinho aqui, essa parte. Pronto, pessoal. Aqui já estão todas as letrinhas coladas, ó. E agora, para finalizar, eu vou colocar este aplique emborrachado. Esse aplique aqui, emborrachado, ó. Eu vou raspar ele um pouquinho aqui atrás, porque ele é muito lisinho aqui atrás, ó. Vou deixar ele um pouquinho mais áspero. Pode usar a pontinha da agulha, pontinha de alfinete. Uma lixinha de unha que você tem aqui só pra trabalhar, né? No seu ateliê. Aí, você vem, ó, deixa ele bem áspero aqui atrás, porque adere, né, melhor a cola. Dessa forma, tá? Ó, já está direitinho aqui, bem áspero, ficou aqui, ó. E agora, eu vou colar este aplique emborrachado, ó, com essa cola. Eu gostei muito dela, tá? Ela é super potente aqui pra fazer a colagem de apliques em geral. E o emborrachado, assim, fica bem reforçado aqui, tá bom? Também, se você quiser indicação de site onde você possa encontrar essa cola, você pode deixar sua perguntinha nos comentários que a gente indica, tá bom? Pronto, pessoal. Aqui está o lacinho finalizado, super fofinho, né? Bem delicado. Você viu aqui que tem montagem, alinhavo, né? Bem simples, um laço muito econômico, que você vai utilizar aqui para fazer um lacinho 50 cm de fita número 5. Então, vale muito a pena, né, investir nesse tipo de laço, que é bastante lucrativo, que você pode fazer aí um precinho bem bacana pra sua cliente, está bem? Então, na descrição, pessoal, deixei toda a listagem de materiais para fazer esse lacinho, e deixei a numeração aqui, ó, das duas cores, tá? Dessa fitinha pespontada. Se você ficou com alguma dúvida no passo a passo, você pode deixar a sua perguntinha nos comentários, que nós vamos responder. E aproveitando nessa temática escolar, eu vou deixar nos cards de hoje o passo a passo dessa xuxinha que você está vendo aqui na foto. É a xuxinha escolar lápis, tá? Super delicada, bastante lucrativa, e que fica, assim, muito fofinha, tá? É esse modelinho de xuxinhas, tá bem? Se você gostou do passo a passo de hoje, dessa dica, né, desse lacinho bicolor aqui com duas cores, super fofo e bem delicado, deixe seu like pra nós, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, se você quiser, com outras pessoas, para que, assim, possam ver esse passo a passo, possam conhecer o nosso canal, está bem? Um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até o próximo passo a passo. Tchau, pessoal!